Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem? E o nosso tema agora é o que você pode esperar para os próximos dias no amor? O que esperar para o amor nos próximos dias, pessoal? Vamos descobrir aí, o que esperar para o amor nos próximos dias? Lembrando a vocês, compartilhe esse vídeo, marque seus amigos e venha fazer parte do maior canal, o canal que mais cresce na internet, o canal Enigma do Oriente, tá? Gratidão total a todos vocês que fazem do nosso canal o sucesso. Lembrando a vocês, consultas particulares, WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Pessoal, quando você mandar mensagem, tenha atenção na mensagem que vai chegar para você. A mensagem que volta para você quando você envia uma mensagem para a gente, já explica tudo. Tem gente que tem dificuldade de entender uma mensagem, gente. Incrível. Está tudo escrito, mas a pessoa quer perguntar de novo. E nem sempre eu posso dar atenção, infelizmente, porque são muitas pessoas, tá bom? Fica a dica. Esse é o canal Enigma do Oriente, gratidão a todas vocês. Diga de onde você é, qual corujete está falando, de onde você é, qual país, qual estado, qual cidade, qual bairro. E venha fazer parte do nosso canal Enigma do Oriente, tá, pessoal? O que vem para os seus caminhos amorosos nos próximos dias? Mentaliza a sua situação aí, vamos descobrir juntinhos que até eu estou curioso, tá, pessoal? O que vem para a sua vida amorosa nos próximos dias? Afastei a opção 3, afastei a opção 2. Vamos na opção número 1. A pedrinha marrom. O que vem para os seus caminhos amorosos nos próximos dias? Mentaliza a pessoa, a situação, a sua vida amorosa. Se não tiver alguém, pensa na sua atual situação, tá bom? E vamos desvendar, vamos descobrir aí, ó, o que vem para os seus caminhos amorosos nos próximos dias, tá, gente? Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. O que vem nos seus caminhos nos próximos dias? Vejo uma nova chance de novo no amor, gente. Chance de um novo amor para você. Uma nova chance da sua vida amorosa aí, tá? Para muitos aí é uma nova pessoa ou uma nova oportunidade com quem você já gosta, tá? Eu vejo que o momento é um momento favorável, tá bom? Para você escolher uma direção e seguir, tá? Eu vejo que essa semana, né? O que vem no seu caminho amoroso aí semana que vem, nos próximos dias, vai ser uma semana aonde você vai querer recomeçar. Algumas pessoas vão querer recomeçar uma situação e outras pessoas vão querer iniciar, tá bom? Eu vejo que vai chegar o momento de você colher tudo o que você quer, todos os seus objetivos aí, tá bom? E nos próximos dias, para a maioria das pessoas, vai haver sim um envolvimento emocional, tá, gente? Você vai se relacionar com alguém aí nos próximos dias aí. Algum tipo de relação vai surgir nos seus caminhos aí, tá bom? Você, por muito tempo, você vem tendo conflitos com você mesmo, tá? E com isso você trouxe umas barreiras, tá bom? E eu vejo você largando essas barreiras de lado, você se dando valor e com isso você se equilibrando, tá? E aí sim, você está equilibrada, você gosta mais de você, você se colocou em primeiro lugar, por isso que vem novas oportunidades aí, tá? Para você vivenciar relacionamentos, tá bom? Ou recomeço para algumas pessoas, tá, gente? E aqui eu posso te falar também que nos próximos dias eu vejo abertura de caminho para você, eu vejo você tendo que fazer escolhas e equilibrando a sua vida. Ou seja, gente, as energias são maravilhosas, tem uma energia de movimentação essa semana aí, nos próximos dias. Eu vejo você tendo sucesso com rapidez. Vai vir mudanças positivas na sua vida aí nos próximos dias na área amorosa. Parabéns aí, valeu muito a pena você esperar, né, gente? Mas, nos próximos dias no amor aí, realmente você vai conseguir dar tão sonhada volta por cima. Mas se mesmo assim não combinar com a sua realidade, se você achou que não bateu com você, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção 2 é a Pedrinha Branca. O que vem nos seus caminhos amorosos nos próximos dias? Vamos descobrir? Pô, mas aqui tá é bom, hein? E escolher o Montinho 2 pode pular aí que já deu certo, hein? Olha isso. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Deixa no comentário qual o santo que você mais gosta, qual a entidade. Participa no canal, interaja, compartilha esse vídeo. Coloque nos grupos do Facebook, grupos de WhatsApp. Pra quem escolheu a opção número 2, o que vem nos seus caminhos amorosos nos próximos dias? O negócio falhou, hein? O que vem no seu caminho amoroso nos próximos dias? Pra quem escolheu o Montinho 2, ó, vem muito sucesso, vem amor, vem momento de mais clareza, momento de positividade, e vejo você tendo muitas alegrias e celebrando demais, gente. Pra quem escolheu esse Montinho 2, nos próximos dias você terá um triunfo, vitórias aí e sucesso. Duas cartas de sucesso, uma do lado da outra. E realmente nos próximos dias aí você vai conseguir realizar o que você quer. Eu vejo pra muitos uma revolução total na vida, uma grande mudança, tá? Coisa que o destino está trazendo pra você por merecimento. Vejo você com sorte e iniciando ciclos na sua vida. Ou seja, novas oportunidades, seja pra novo amor, seja com a mesma pessoa, novas oportunidades, tá, gente? Aqui eu vejo que você, nos próximos dias, presta bem atenção. Eu vejo oportunidades de relacionamentos pra você com muito envolvimento sério. Você vai ficar com alguém, você pode estar com alguém, mas você vai querer que ele vire um relacionamento sério. Vejo você celebrando, você vivenciando seu lado amoroso com muito, com muito amor. Pra muitos aqui você vai ser pedida ou pedido pra um relacionamento sério mesmo, porque a pessoa sabe que te ama. Pra muitos é uma amizade que vai virar amor. Vai acontecer coisas aí nos próximos dias no lado amoroso que vai te deixar muito feliz. Algumas pessoas aqui têm muito apego por uma pessoa, tá? Essa pessoa também volta pro teu caminho. Pra quem não tem ninguém, vai conhecer sim uma nova pessoa, que você vai se apaixonar e vai querer vivenciar um romance maravilhoso. Eu vejo movimentação favorável, notícias inesperadas chegando e você levando a vida com mais alegria, com mais leveza. Sensacional o montinho disso aqui. Próximos dias no amor pra você vai estar, ó, daquele jeito. Gostosinho. Lembrando a vocês, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Tá bom? Diga pra gente de qual país, qual cidade, qual bairro, qual lugar você está falando. Venha participar do nosso canal. Opção 3, a pedrinha azul escura. O que vem nos seus caminhos amorosos nos próximos dias pra quem escolheu opção 3? Vamos ver? Vamos descobrir aqui? Canal Enigma do Oriente, tá, gente? pra você, meu amigo, minha amiga, que fez a escolha pela opção número 3. O que vem na sua vida nos próximos dias? Gente, eu vejo que você estava esperando para agir, tá? Você estava dando tempo pra você mesmo. O momento chegou. nos próximos dias eu vejo você com mais ação. Eu vejo você trazer uma transformação pra sua vida e fazendo movimentações. Movimentações que vão ser muito favoráveis, tá? Eu vejo você se comunicando mais, você realmente procurando alguma situação aí que você já gostaria de ter procurado antes, tá? E eu vejo você conseguindo ter êxito no que você vai fazer, tá bom? Eu acho e acredito que você sabe quem é, sabe pra quem eu estou falando, né? Você gosta de alguém, você quer alguém, você vai sim fazer sim, vai procurar essa pessoa e vai fazer o melhor que você quer. Você sabe o que eu estou falando. Pra você que não tem ninguém, eu vejo você se comunicando mais, se movimentando e com isso você ficando, conseguindo chamar a atenção de algumas pessoas aí, tá bom? Pode acreditar que você está no seu melhor momento. Eu vejo que você está com força, coragem pra tomar iniciativas em algumas situações aí. Tem gente que deseja muito uma pessoa aqui. Essa pessoa volta pro teu caminho agora. E pra quem não tem ninguém, oportunidade de conhecer pessoas novas, tá? Pra muitos aqui, teve uma pessoa que virou as costas e seguiu a vida. Essa pessoa retorna. Pra quem não tem nada, não tem ninguém, eu vejo uma renovação na sua vida. Novas pessoas entrando nos seus caminhos nesse período, tá gente? Eu vejo você tendo sucesso com rapidez. Eu vejo você tendo vitórias, tá bom? Pra muitos aqui, você pensa demais em uma pessoa, ela também pensa demais em você. Por isso que ela retorna pra sua vida. Pra quem não tem ninguém, eu vejo que o momento agora é de uma nova relação pra você, meu amigo. Chegou o momento de você ser feliz. Nos próximos dias você vai conhecer uma pessoa e você vai realmente gostar dessa pessoa e vai querer ter essa pessoa como família. Vai querer concretizar um sonho com essa pessoa, tá bom? E pra muitos, você já gosta de uma pessoa, você tem amor por essa pessoa e essa pessoa retorna pra sua vida. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Consultas particulares, WhatsApp é 2199-703-7548. E aí e aí Obrigado.